Olá, bom dia, e aí como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem para hoje, que tenham assistido o Devocional de ontem, que foi uma bênção. E hoje não será diferente, o Senhor tem uma palavra para o seu coração. E o tema de hoje é comece, apenas comece, né? Mas antes de adentrarmos ao tema, eu quero pedir para você já deixar o seu like, compartilhar, comentar, se inscrever se ainda não é inscrito. Para você que é novo aqui no canal, meu nome é Márcia Gomes, você está no Café com Deus Pai, no canal Márcia Gomes Rosa do Deserto. Esse canal é voltado para meditações, livros, libras, e agora, né? Nagô, né? De vez em quando a gente põe Nagô, que é o nosso gatinho, e é as coisas que eu gosto. Esse canal é constituído das coisas que eu gosto. Essa sou eu. Amém? Gosto de ler, então você vai encontrar audios, books. Gosto de libras, sou professora de libras, intérprete, então você vai encontrar libras também. Sou serva, ministrante da palavra do Senhor, vai encontrar ministração também. Amante da natureza, vai encontrar coisas referentes à natureza. Então, é realmente composto por coisas que eu gosto. Amém? Quero fazer uma leitura com você. A leitura de hoje, Salmos 88, que diz assim, Oração de um sofredor. Cântico, Salmos dos filhos de Corá, para ser cantado com cítara. Então, foi os filhos de Corá que compuseram este cântico. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença, minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Pois foram abandonados pelas Tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa Tua ira. Tu me abates com todas as Tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para Te louvar? A Tua bondade será anunciada na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro e de madrugada dirijo a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos terrores estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira. Os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Então, é um salmo dos filhos de Azaf. Que nós possamos ter essa intimidade também com o Senhor para dizer realmente o que nós sentimos. Como nós aprendemos nos salmos. Eles falam o que eles estão sentindo. E muitas vezes nós ocultamos no momento da oração. A gente está tão aflito, tão angustiado. Mas a gente fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso Deus. E não dizemos o que realmente queremos. Vamos contar para Deus o que realmente está acontecendo dentro de nós. Ele quer ouvir. Vamos para o tema. Diz assim, comece. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11, 4. Você já se viu diante de uma situação em que esteve em dúvida a respeito de que decisão tomar? É bem provável que sim, não é verdade? O texto que lemos fala a respeito dos momentos da vida em que nos paralisamos pelas circunstâncias. A dúvida toma nosso coração em relação ao que fazer. E muitas vezes não nos movemos sob o pretexto de estar nos aguardando o momento certo. Quando você toma a decisão de fazer algo novo em sua vida, normalmente sua mente cria motivos para você procrastinar e não fazer agora. Por exemplo, quando você decide iniciar uma dieta, é fato que imediatamente sua mente lutará contra. Talvez irá trazer à memória um jantar que você tem marcado ou qualquer outro motivo para atrasar ainda mais o início desse seu novo projeto. Faz sentido para você? Porque para mim faz todo sentido. Gente do céu! Realmente, a gente tem aquela procrastinação? Eu tenho uma procrastinação produtiva. Quando eu tenho algo a fazer que é importante, a minha mente fica me boicotando. Então eu começo a lembrar de fogão que tem que limpar, casa que tem que fazer, roupa que tem que passar. Gente, é uma faxina boa. Começa a dar faxina, a cuidar em coisas assim que estão lá. Essa é a procrastinação produtiva. E aí o tempo passa e você não fez o que tem de ser feito. Isso é muito ruim, porque quem tem crise de ansiedade tende a ser procrastinador. E aí acaba te levando a ter mais crise de ansiedade. Porque o tempo está passando, é hora de apresentar o trabalho, é hora de fazer a interpretação, é hora de agir com o que tem de agir, mas você está procrastinando. precisa fazer, sabe que tem que fazer, mas a sua mente te boicota. Então é um sofrimento terrível. Eu sofro com isso. E é muito ruim. É muito ruim. Então, que nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Eu oro, eu tenho falado pra Deus. Deus, tira de mim, me ajuda. Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso ser decidida. E quando eu faço isso, nosso Deus, como é gostoso, como dá uma sensação prazerosa de você pensar, concluir algo. Realmente eu fiz, hoje eu me disciplinei, hoje eu dei conta, é uma satisfação imensa. mas, temos que romper, temos que começar. Quando a gente começa, dá um gosto incrível. É muito bom. Em Romanos 12, 2, a Bíblia diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo faz essa advertência, porque temos a tendência de repetir os comportamentos do passado. Portanto, é preciso ter disciplina para encarar as mudanças necessárias. Posicione-se, não olhe para as circunstâncias, e sim para aquele que está com você a todo momento. Quais promessas você fez ao longo do ano e ainda nem sequer tirou do papel? Sabe as resoluções do começo do ano? Que a gente faz, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser assim, vou ser assado, vou fazer dieta, vou emagrecer, vou ser mais fitness, vou ser mais produtiva na obra do Senhor, vou ganhar almas, vou sair evangelizando. E aí? Nós já estamos em finalzinho de julho, gente, hoje já é 22 de julho, está acabando. Meu Deus! Olha, apenas aguardar enquanto olha para os ventos, não fará sair do lugar. Deus, Pai, quer conduzi-lo a grandes vitórias, mas você precisa dar o primeiro passo. A partir de hoje, tome a decisão de seguir com aquilo que Deus colocou em seu coração. O ano ainda não acabou, e o Pai ainda vai surpreender você. Amém? É o que nós acreditamos. Nós acreditamos no melhor de Deus para nossas vidas. Nós acreditamos na plenitude de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus! A nossa frase de hoje é essa. Quantas vezes você não começou o que Deus falou por observar os ventos contrários? Então, essa é uma pergunta que o autor, Pastor Júnior, deixa para nós. O quanto de Deus você já deixou de viver? porque você fica olhando para o que está acontecendo ao seu lado. Está acontecendo a sua volta, tem te tirado a sua energia, tem te sugado, né? Sugado suas forças, mas não se deixe abater. Comece, só comece, e você vai ver o quão glorioso é. Amém? A nossa leitura nós já fizemos, né? Salmos 88. A nossa palavra-chave é iniciar. Tá? Então, se você ficou aqui até agora, eu quero que você escreva e eu vou iniciar o meu projeto. Tá? Qual que é o seu projeto? Me fala aí nos comentários, eu quero saber, quero interagir com você. É muito bom responder comentários. Então, vamos orar? agradecê-lo por esse momento e aproveite esse momento para você estar contando para o Senhor as suas ansiedades, os seus desejos, aquele que te trava. Conta para Ele. Ele é o mais interessado em te ajudar a mudar essa história. Vamos orar? Deus Pai, muito obrigada por essa manhã gloriosa. Mais uma vez, nós estamos aqui meditando na sua palavra. E o Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido o nosso grande Deus abençoador. E que nós possamos, Papai, verdadeiramente, começar. começar, começar, Senhor, uma vida de adoração, uma vida de louvor a Ti, ó Pai, de obediência, meu Senhor da glória, que nós possamos ganhar muitas vidas para o Seu reino. Eu quero pedir a Sua bênção em favor dos nossos amigos que estão assistindo esse vídeo. que o Senhor venha trazer a paz, que o Senhor venha trazer o renovo, que o Senhor venha, meu Pai, ajudá-los a começar nos seus projetos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E nessa hora eu quero apresentar mais uma vez os nossos amigos ali do Rio Grande do Sul, que estão se reconstruindo, Pai. Toma conta, Senhor, de cada estado da nossa nação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te exaltamos e bendizemos o Seu nome, Pai. Glória a Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.